Bora lá então para mais um vídeo aqui no canal Apple Sync Brasil E neste vídeo aqui eu vou mostrar para você como trocar o toque de notificação do aplicativo WhatsApp Então para você realizar esse procedimento, você vai precisar ter jailbreak no seu iPhone Se você não tiver jailbreak não adianta nem você tentar que não vai dar certo Eu não conheço um outro método a não ser que você tenha jailbreak Então você vai precisar basicamente de dois tweaks instalados no seu iPhone Vou deixar o repositório aqui embaixo na descrição do vídeo Você vai precisar ter aqui o Fusa instalado, Fusa File Manager e também o AppData Eu já fiz alguns vídeos aqui mostrando alguns tweaks que eu tenho instalado no meu iPhone E o AppData é um deles, é um tweak do Forward Hadeb É o mesmo criador, o mesmo desenvolvedor aí do Atuzi e também do Contact Sync, o Online Notify É o mesmo developer, beleza? Então vamos ao processo aqui, vamos ao que interessa Eu entrei aqui no grupo, participo aqui de um grupo bem bacana E aí a primeira coisa que eu vou passar para vocês aqui que eu quebrei a cabeça É como baixar uma música aqui diretamente do WhatsApp Então o cara passou para mim o Bizu aqui, é bem simples É só tocar aqui na música, em caminhar Aí você vai tocar aqui nessa setinha no canto inferior direito Na flechinha, beleza? E aí você vai salvar em arquivos Tem a opção de você salvar em arquivos Ou tem a opção de você salvar diretamente já no Fusa Está aqui embaixo Save to Fusa Beleza? Ali ele já vai dar o recaminho para você salvar Eu vou clicar em salvar aqui E fechamos por aqui Beleza? Então eu vou entrar aqui no Fusa Já aparece ali o áudio baixado diretamente do WhatsApp Ok? Eu vou até aproveitar aqui e vou renomear ele Vou colocar aqui Teste 2 E vou dar um Done Então beleza, nós já temos o áudio que eu quero de notificação para o WhatsApp Beleza? Esse aqui O famoso e o lendário toque do MSN Beleza? Windows Live Messenger Eita, esse é antigo, hein? Então vamos lá Então já tem aqui o toque baixado Eu vou entrar agora aqui no WhatsApp É muito interessante, bem legal Você dar uma observada nessa opção agora Vou entrar aqui em notificações Beleza? Vou entrar aqui nas notificações aqui do WhatsApp Vou na opção de som E agora que vem o pulo do gato Vou olhar aqui dentro dos nomes Qual é que eu vou poder mudar e colocar o toque do meu Da minha notificação Então vou selecionar ali o Boing Beleza? Ó Beleza? Esse aqui é o toque do Boing Eu estava nesse, ó Beleza? Então vamos selecionar aqui o estilofone Deixamos ali Boing Beleza? Então agora que é bem simples Com o app data instalado Você vai apenas arrastar pra cima Em cima do aplicativo Ó Arrastei pra cima O que acontece? Ele vai mostrar aqui uma série de informações Você vai tocar nessa primeira opção aqui No band Então toca nessa opção aqui Ele já vai te jogar aqui nesse caminho Automaticamente E aí você vai aqui na opção de WhatsApp E aí você vai ver que aqui tem uma série de sons Pastas, arquivos Depois ele vai chegar aqui em sons Tá vendo? Nós já temos ali o arquivinho chamado Boing O que você vai fazer agora? Você vai duplicar essa aba Pra você não perder o caminho Como é que duplica a aba no Filsa? Você vai tocar aqui no lado inferior direito Beleza? E aí você vai aqui em documentos Então você duplicou a aba Beleza? Você vai voltar lá Na aba principal que é do WhatsApp Certo? Você vai tocar aqui em editar Toca em cima do nome que você vai usar Eu vou copiar todo esse nome Boing.caf Ok? Vou dar ok aqui Vou voltar E já vou colocar o nome aqui Teste número 2 Vamos renomear Seleciono tudo aqui Colo Boing.caf Facinho, né? Você vai de novo em editar Copia agora o arquivo Volta no WhatsApp E agora aqui você vai editar de novo Renomear Você não apaga o arquivo Aí você põe aqui um underline Um Done Tá vendo que o arquivo agora ficou tipo invalidado Suave, né? Agora você vai aqui E cola o arquivo novo Boing.caf Vai até aqui a opção em cima Dá um refresh para ele dar uma atualizada aqui nas funções dos arquivos Beleza? Fecha aqui o WhatsApp Entra nele novamente Aí você vai aqui na opção de notificações Vai aqui em som de novo Desce e agora seleciona aqui a opção Boing Tá vendo que o toque mudou, né? Ó Salvar E maravilha O toque ele foi alterado com sucesso E agora toda a notificação que eu receber aqui no meu WhatsApp Eu vou receber aqui esse som de notificação bem legal Que eu fiz a alteração aqui de notificação Beleza? Então é isso aí Eu espero que você tenha gostado deste vídeo Não esqueça de deixar o like Compartilhar esse vídeo com os amigos Tamo junto É só o começo Paz E até o próximo vídeo Valeu Fui! Tchau 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 Obrigado.